Vamos para mais uma curiosidade mecânica. Isso é excelente para os técnicos que já se depararam com o problema para costurar com a linha algodão cru e abre muita laçada por sua vez. Aí o que o técnico faz? Ele levanta a barra da agulha e acaba adiantando o looper. Então muitas vezes quando pega a laçada certa na agulha de fora, na primeira já não abre. Então aqui eu tenho adaptado uma régua com umas molas. Então conforme o tamanho da laçada, eu solto aqui e vou inclinando mais para a direita para dar mais curso e mais pressão na mola. Aí eu consigo reduzir o tamanho da laçada sem precisar mexer na regular e estándar. E quando a costureira quiser trabalhar novamente com a linha normal 120, a mista, né? É só não passar dentro do arame aqui. Aí você evita um monte de mão de obra e dor de cabeça. Ela sempre vai estar regulada a máquina. Essa adaptação da régua, ela se dá no mesmo furo que é original do conjunto de tensores. A única coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar um parafuso um pouquinho mais comprido. Porque vai ter a espessura dessa régua a mais, certo? E aqui essa mola que a gente deixa inclinado mais para cima. Essa um pouquinho menos que essa aqui. E essa aqui, todavia um pouquinho menos. Porque senão ela não abre laçada se a gente deixar esticada muito para lá. Já vamos girar na máquina e observar o quanto que abre a laçada com esse sistema de mola, a retenção de laçada. Observamos agora por baixo como ela, no caso, vai pegar a laçada. A primeira laçada abriu um pouquinho. A segunda também um pouquinho mais. E a terceira a gente vê que a laçada é menor. Porque geralmente abre muita laçada com a linha crua, tá? Então isso aí, a gente consegue reter bem essa laçada. Dando mais curso na mola. Veja bem ali, ó. Pegou perfeitamente, não vai falhar assim. Então, dessa forma, logramos uma economia de mão de obra. Só no caso, adaptando a retenção de laçada. Que esse tipo de retenção de laçada já existe na nossa máquina Bracob 4000, na 5000, na BC 2600. O sistema funciona muito bem. É só regular e colocar na posição certa.